Ora bem, então já estamos aqui outra vez, segundo dia, viemos hoje um bocadinho mais cedo para aproveitar duas horas sem lua, já estivemos a ver daqui de cima uma aldeia, isto durante o dia é completamente diferente, vamos ver, não temos nuvens, parece que vai correr bem, vai? Vai correr muito bem. Vai correr muito bem. Vai correr muito bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que dá uma perspectiva muito boa da aldeia porque de um lado tem as ruínas, do outro lado tem a água, acho que fica muito engraçado. Vamos ver se resulta, se corre bem. Sim, frio, muito. Não parece, mas está muito frio. Então, deixámos ali uma câmera a fazer um Star Trailer. Consegue-se ver... Está tipo no meio de uma casa, assim, digamos numa parede de uma casa, então vê as outras paredes das outras casas para a frente. Acho que fica muito engraçado depois com a estrela polar. Vamos ver. Anda ali alguém ao fundo. Não sei a fazer o quê. A fotografar não deve ser porque anda sempre com uma luz acesa. Vamos ver como é que corre a noite. Vamos ver como é que corre a noite. Vamos ver como é que corre a noite. Aproveitar aqui um bocadinho para vos falar da mochila que comprei agora. É a Shimoda Action X30. Havia três tamanhos, 30, 50 e 70 litros. Acho que a 30 para mim é suficiente. Porque não faz assim grandes caminhadas em que precisa de levar muita coisa. Comprei foi a unidade de dentro para pôr as câmeras, a maior. que dava para esta mochila, porque com a teleobjetiva, a outra mochila já não tinha espaço. E então comprei a maior que era para poder levar as duas câmeras e a teleobjetiva. Até agora é uma mochila espetacular. No outro dia que tivemos aqui, fizemos a caminhada, onde deixámos o carro até aqui. Eu já vinha com as minhas costas a doer, digamos assim. E com esta mochila consegui ir e vir cinco ou seis vezes, que não havia problema nenhum. O bom desta mochila também é que tem aqui esta parte de cima. Que são uns litros adicionais. Em que dá para levar para trazer a roupa. Se por acaso agora vim a buscar o meu gorro, está a ficar mesmo frio. E vim buscar o gorro e conseguimos ter aqui tudo, fica uma mochila quase que o dobro do tamanho, mas é tudo muito compacto. Depois vou precisar tirar as luvas também, porque dá jeito. E isto dobra-se, fecha e como está dobrado, se chover, nunca entra água aqui dentro. Uma coisa boa, como também tenho dois tripés, consigo meter um de cada lado, ou aqui à frente também tem aqui uns portos para pôr tripés. Nas alças, tem aqui o sítio, posso pôr o telemóvel ou o intervalómetro, qualquer coisa. Aqui também tem espaço para uma garrafa de água pequena. E o bom, mesmo bom desta mochila, é aqui onde se guardam as câmaras. Aqui até dá para demonstrar, ao abrir, esta parte aqui das costas não entra em contacto com o chão. Vão a ver, aqui, isto não cai mais que isto, ou seja, o que fica sempre sujo é a parte que fica para fora. Se estivermos, por exemplo, na neve, como aconteceu na nossa viagem ao que vão desconches, eu quando abria a mochila, a parte das costas ficava completamente em contacto com o chão. Quando eu ia pôr a mochila às costas, a mochila estava molhada. E isso depois passava para o casaco, que era um bocadinho incómodo. Aqui não acontece, que foi uma das coisas que me fez comprar este modelo, especificamente, porque vi outras marcas, mas quase todas dava a ideia que a parte das costas batia no chão. E isto nunca fica sujo, mesmo aqui estamos a andar no meio da lama. meter a mochila no chão e depois voltar a me ter nas costas, sujava-me tudo. O que é muito bom. Pronto. Uma nova aquisição. Mais uma. Bem, já estamos a irem embora. Estávamos a congelar e apareceram ali ao fundo umas pessoas que, pelos vistos, vão acampar. Não sei quem é que gosta de acampar com este frio. E, a meio da panorâmica, começaram com os headlights e assim, a iluminar a paisagem e demorei quase, duas horas, para fazer uma panorâmica 360, tinha que estar sempre a repetir a mesma foto. Que ficava tudo iluminado com a luz. E, se não eram eles, era o outro homem que estava, não sei a fazer o quê, andava sempre de um lado para o outro. Mas pronto, são coisas que acontecem. Acabámos por fazer uma foto igual à que já tínhamos feito, mas desta vez sem lua. E, fizemos mais uma ou duas composições diferentes, que ficaram muito engraçadas. E pronto. Dá uma coisa a dizer? Está muito frio. Só? Só frio. Só frio. Só frio. A subida. A subida que nunca mais acaba. Só para ter a noção da inclinação. Só para ter a noção. Só frio. Só frio. Só frio. Vamos lá. Vamos lá.